A gente que rala e que sonha, conhece de longe um irmão Que traz a vontade no peito e as marcas da vida na mão É Jerônimo que vem lá Lula é Jerônimo, Jerônimo é Lula Com a gente junto o Brasil é muito mais Lula é Jerônimo, Jerônimo é Lula A Bahia segue em frente sem olhar pra trás Lula é Jerônimo, Jerônimo é Lula É o 13 pra o Brasil mostrar como é que faz Lula é Jerônimo, Jerônimo é Lula A Bahia vai com 13 sem olhar pra trás Jerônimo tem nossa cara, é a cor da nossa Bahia Que luta, que vence na vida, que trabalha com alegria É por isso que a gente canta Lula é Jerônimo, Jerônimo é Lula Com a gente junto o Brasil é muito mais Lula é Jerônimo, Jerônimo é Lula A Bahia segue em frente sem olhar pra trás Lula é Jerônimo, Jerônimo é Lula Com a gente junto o Brasil é muito mais Lula é Jerônimo, Jerônimo é Lula A Bahia segue em frente sem olhar pra trás Lula é Jerônimo, Jerônimo é Lula É o 13 pra o Brasil mostrar como é que faz Lula é Jerônimo, Jerônimo é Lula A Bahia vai com 13 sem olhar pra trás Ah, viu meu povo É o 13 na cabeça Pra governador Jerônimo e vice Geraldinho O professor gosta Jerônimo e Geraldinho A agricultor gosta Jerônimo e Geraldinho O trabalhador gosta Jerônimo e Geraldinho O povo todo gosta Jerônimo e Geraldinho Tu fica esperta Fique ligada O time de Lula tá com Gero, tá na cara Tu fica esperta Fique ligada O time de Lula tá com Gero, tá na cara Ela vai votar Votar no 13 Ele vai votar Votar no 13 O povo vai votar Votar no 13 E ela vai votar Votar no 13 Ele vai votar Votar no 13 O povo vai votar Votar no 13 Ele vai votar Votar no 13 Ela vai votar Votar no 13 É 13 na cabeça Pra governador, Jerônimo e Vice, Geraldinho Pra governador, Jerônimo e Vice, Geraldinho Votando 13 Jerônimo e Geraldinho Vote no 13 Jerônimo e Geraldinho Vote no 13 Jerônimo e Geraldinho Vote no 13 Voy no 13 Vote no 13 Ela vai votar E ele vai votar O povo vai votar E ela vai votar E ele vai votar Vota no 13 Ave meu povo É o 13 na cabeça É 13 Chegou, chegou com humildade O Cristóvão da Bahia E Lula tá com ele Continua correria É Jerônimo e Lula Tá com a lado do povão E a galera chega junto Que pegou, pegou pração É 13, é 13, é 13, é 13 Pegou, pegou pração É 13, é 13, é 13, é 13 Pegou, pegou pração É 13, é 13, é 13, é 13 É o 13 do povão É 13, é 13, é 13, é 13 Pegou, pegou pração É o treze do povão E é Jerônimo, o cara é bom, é competente E é Jerônimo, que tá colado com a gente E é Jerônimo e Lula, que balança o povão E a galera chega junto, que pegou, pegou pressão É treze, é treze, é treze, é treze, pegou, pegou pressão É treze, é treze, é treze, é treze, pegou, pegou pressão É treze, é treze, é treze, é treze, é treze, é o treze do povão É treze, é treze, é treze, pegou, pegou pressão É treze, é treze, é treze, pegou, pegou pressão É treze, é treze, é treze, é treze, é treze, é o treze do povão Jerônimo e Lula é treze Uma nova estrela Uma nova estrela vai brilhar E todo o céu iluminar Na Bahia inteira como um alá Brilho de esperança que voltou Quando o destino anunciou E confirmou, Jerônimo A esperança batendo no peito O time tá pronto, perfeito Trava e a não parar Só faltava o nome Pra gente cantar Jerônimo Lula tá com ele O povo tá, eu também tô Jerônimo Luiz tá com ele O povo tá, eu também tô Jerônimo Wagner tá com ele O povo tá, eu também tô Jerônimo Orto tá com ele O povo tá, eu também tô Peço licença pra contar Um pouco da história de Jerônimo Seu nome é sinônimo De trabalho, coragem e amor Seu trabalho no governo Chegou pra toda Bahia É o nome do povo É grande gestor Que alegria o homem chegou Jerônimo Tá com Lula, tá com Rui O povo tá, eu também tô Jerônimo Mais Bahia Mais Brasil Tá com Lula, eu também tô Jerônimo Tá com Lula, tá com Rui O povo tá, eu também tô Jerônimo Mais Bahia Mais Brasil Tá com Lula, eu também tô Música Música Música